Oiê! Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez o cenário está um pouquinho diferente porque está garoando, né? Mas o vídeo vai ficar tão bom quanto, com certeza, até porque a dica de hoje é sobre uma cachaça que mandaram aqui para experimentar, uns cachaças que eu ganhei, que eu vou compartilhar com vocês. É sobre a cachaça Golfeia Brasil. Olha só, é uma cachaça que tem perfil mais sofisticado para presente, né? Tem também a opção para usar no bar, com uma embalagem mais simples, mas eles nos mandaram aqui para divulgar, para eu conhecer, na verdade, né? Sobre a cachaça mais sofisticada com foco de presente. Aí, olha aqui, gente, já imagina o que vem de sabor em cachaça quando um material desse, olha, de primeira, hot stamp, tá vendo? Quando é fosco e aqui é mais brilhante, a gente chama de... Hot stamp não, minto, reserva de verniz. Hot stamp já é aqui na parte dourada, olha só, realmente um luxo, uma textura diferente no papel, que tudo isso já vai passando o conceito da qualidade, né? Do cuidado na fabricação do produto. Aqui tem todos os produtos da linha deles, acho que dá para ver certinho aí, né? É uma cachaça que tem muita história. Começou em 1900, lá em Minas Gerais, vou ver aqui, ó, que fala um pouquinho, né? Lá nas margens do rio Sapucaí, divisa com o turbolante de São Gonçalo, né? Aí começou em 1900, em 1908 foi feita uma ponte que aumentou o consumo da cachaça deles, né? Quem começou foi Alfredo e Carolina. Eles começaram uma pequena fabricação em 1900, em 1908 construíram uma ponte lá na cidade deles, interligando duas cidades e aí aumentou o consumo e o avô deles viu ali uma oportunidade de negócio, né? Começou a investir na produção da cachaça, que virou o sustento de toda a família. Sim, a cachaça é um produto brasileiro, a cachaça gera empregos, a cachaça tem impacto socioeconômico significativo e devemos valorizar, né? Não apenas o vinho importado, o uísque, mas a nossa cachaça, assim, serve de presente. Isso que o pessoal da Gouveia Brasil quer mostrar pra gente. Acabou o que eles mandaram aqui? Eles me apresentaram. Olha aqui, com essa cachaça. Olha a embalagem que vem. É em couro, acabamento de primeira, costura bem feitinha, também estampado, super resistente, né? Olha a garrafa, que luxo! É uma garrafa importada da França, que lembra o corte de uma cana, né? Então eles pensam realmente em todos os detalhes. O pessoal da cachaça vem me surpreendendo muito com cada rótulo, cada detalhe, na textura do papel, papel de divulgação, do rótulo, né? Olha só, bem clean, nada poluído. Todas as informações sobre a cachaça. Aqui a rolha também numa qualidade diferenciada, né? Bem lacradinho, pra você saber que tá consumindo um produto que integra em qualidade, né? Pra garantir a qualidade do produto, você pode consumir tranquilamente, que não foi manipulado por ninguém após que saiu da fabricação. Tudo pra garantir a qualidade que é feito lá pra chegar pra vocês. Então, ó, é uma embalagem linda pra presentear. Ah, esqueci de falar. Sabe que é chique falar, né? A gente tem o uísque 18 anos, né? 10 anos. Isso aqui, a cachaça foi, essa cachaça foi descansada, olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei. Combinação do descanso de 10 anos em tonéis de humburana e 4 anos em barris de carvalho. Foi desenvolvido pelo Master Blender Armando Delbianco, né? Que é super conceituado no meio. Vem aqui também, pra essa cachaça, o mestre Derivan Ferreira de Souza, que eu sou fanzassa dele. Já tive a oportunidade de assistir duas palestras e quero mais, viu, Derivan? Olha aqui, ó. Vem uma carta de drinks feitos, que podem ser feitos com essas cachaças, com essa cachaça, pra quem gosta de apreciar pura nos drinks ou pra quem só gosta de drinks também. Rosa do Campo, Caju Amigo Brasil, Brasil Blue. Derivan, eu vou fazer algumas aqui porque eu tô super curiosa e eu sei que você é mestre na elaboração de drinks, tá certo? Olha aqui, essa aqui foi uma cachaça que eles mandaram. A Gouveia Brasil e o Lignon. Já pra quem gosta de bebidas mais docinhas, né? Tem aqui, ó, nessa embalagem mais simples, que você pode presentear, mas olha o mais simples, é super elaborado. Rosa de tampo em dourado, tá vendo, ó? Uma alça super resistente, não tem perigo de estourar, você pode levar tranquilo, tranquilamente a bebida que você ganhar. E tem esse aqui, que é uma bebida feita à base de cachaça. É um cachaça com jabuticaba, paixão, sonho, liberdade, né? Que é pra quem tem o paladar de coisas mais docinhas, né? Então, é uma cachaça, açúcar, suco natural jabuticaba, graduação alcoólica de 18% de volume, tá vendo? Então, é assim, tem pra todos os gostos. Pra quem gosta de uma coisa mais docinha, pra quem gosta de uma cachaça de boa qualidade, com característica pra presentear, tá aqui. A Gouveia Brasil, tem o site deles, que é goveiabrasil.com, tá vendo? Pode acessar lá, tem onde comprar, tem algumas receitas, e com certeza é uma ótima opção pra você ter em casa, pra receber os amigos, saborear com moderação, para no Instagram a diversão, tá bom?